Bem amigos do canal Horta e Pomar em Vaso, eu sou a Débora Rodrigues e eu estou aqui para ajudar vocês aí de casa a cuidar melhor das suas plantas, das suas hortas. Se você gosta de plantas, se você gosta de hortas, se você gosta de plantar então você chegou no lugar certo, não perca tempo, olha, se inscreva, ative o sininho das notificações tem vídeos novos toda semana e hoje você vai aprender comigo como cultivar essa belezura que é o Lírio da Paz uma planta muito conhecida e eu vou dar dicas aqui para você ter um Lírio da Paz sempre florindo, sempre bonita e pessoal, o Lírio da Paz, ele enche qualquer ambiente de vida, não é mesmo? com suas folhas verdes e brilhantes, com as suas flores brancas de beleza única o Lírio da Paz é uma opção perfeita para quem quer trazer mais aconchego aos seus ambientes então é uma plantinha que você pode estar colocando ela aí na sua varanda, na sua sala, na sua cozinha, no seu escritório o ideal, tá pessoal, é que o ambiente seja bem iluminado, tá? o Lírio da Paz é uma planta que ela gosta de sombra, umidade e calor e o ideal é que ela pegue duas horinhas por dia de sol, tá? pelo menos, pessoal, na parte da manhã, aquele solzinho fraquinho de oito horas você pode colocar ela, deixar ela ali umas duas horinhas, tá bom? porque o sol vai ajudar na floração da sua plantinha, tá? se você deixar ela sempre dentro de casa, num ambiente assim um pouco escuro você só vai ter mesmo as folhinhas, tá gente? ela não vai florir, tá? então, de repente, se o seu Lírio da Paz aí não está florindo é falta de sol e também de adubo, tá? então, daqui a pouco eu vou falar sobre adubação bom, gente, um outro fator importante é a umidade essa planta, ela precisa de muita água então, é bom você sempre manter o solo dela úmido não vai encharcar, matar a planta afogada, né gente? de tanta água é somente deixar o solo mais úmido e uma dica boa aqui, que eu vou dar pra vocês é vocês estarem misturando no solo vermiculita porque a vermiculita, ela deixa a terra por mais tempo úmida então, você pode estar fazendo uma mistura aí de terra comum, terra vegetal com um pouquinho de areia e bota umas duas colherzinhas de sopa de vermiculita dependendo, né pessoal, do tamanho do vaso você pode estar colocando, misturando na terra porque aí vai manter, na hora que você for molhar o substrato, né? o solo, a sua plantinha ela vai manter o solo por mais tempo úmido então, uma dica aqui que eu estou dando use vermiculita no seu lírio da paz beleza? bom pessoal, as suas flores, né? como todo mundo conhece ela é branquinha e ela surge assim, ó em forma de caule, olha que ela cresce aqui né? aí ela forma essas florzinhas aqui branca lembra muito copo de leite, né? aqui também, ó aqui também, essa minha aqui, ó estão vendo? ela já vai abrir ela lembra também antúrio, né? antúrio também ela tem essa florzinha assim, parecida com ela muito bonitinha, né gente? muito bonita eu gosto muito dessa planta bom, a forma de fazer muda delas é através de touceira então, o que vocês têm que fazer? tirar ela do vaso separar, né? o torrão você separa o torrão aí sim você planta em outros vasos, tá? é dessa forma que você faz mudas dela ela não pega por galho que eu saiba não, tá gente? somente dessa forma por touceiras é, e o lírio da paz uma coisa que vocês não sabem o lírio da paz, gente é conhecido pelo seu poder de purificação olha que legal ela ajuda a eliminar impurezas do ar e também absorve energias negativas olha só, gente por essa vocês não sabiam, né? o seu lírio da paz além de purificar o ar ainda afasta energias negativas então, gente vamos ter essa plantinha aqui linda e maravilhosa na nossa casa porque vai ajudar bastante aí o nosso dia a dia bom, agora eu vou falar da adubação que é muito importante eu sempre falo aqui que pra uma planta estar sempre saudável dar sempre flores estar sempre bonita o importante é você estar adubando a sua planta o que você pode utilizar nela? você pode utilizar o NPK eu aconselho pra vocês o 4148 que ela é justamente pra plantas que florescem tá? muito cuidado hein, pessoal muito cuidado com essas bolinhas porque se você jogar aqui essas bolinhas do NPK aqui na raiz você vai matar a sua planta eu tenho vídeo aqui no canal onde eu ensino a forma mais segura de você estar utilizando o NPK tá bom? já falo desde já tá? você pode estar colocando aí um litro de água pega uma garrafa PET um litro de água uma colher de sopa de NPK você coloca dentro da garrafa PET e deixa ali por uns 3 dias depois de 3 dias aquela água ali ela vai estar com nutrientes do NPK aí sim você pode jogar direto a água e regando as suas plantas tá? não joga em cima não tá pessoal? molha só o substrato tá? dessa forma você pode estar utilizando o NPK bem mais seguro sem a preocupação de você estar aí queimando as suas plantas um outro adubo que você pode estar utilizando humus de minhoca farinha de ossos torta de mamona se você tiver aí na sua casa esterco de gado de galinha pode usar à vontade porque é muito bom e todo adubo é bem-vindo tá gente? vai ajudar aí a manter a sua planta mais bonita vai crescer vai florescer muito mais claro quanto maior o vaso né? maior ela vai ficar esse meu aqui tá nesse vasinho aqui eu comprei ela justamente pra botar no meu rec da minha sala então eu comprei ela num vaso bem pequenininho mas como o vaso por ser pequeno né? então ela tava sempre murchinha porque ela tava né? com sede querendo água o tempo todo porque o vaso é pequeno então eu coloquei ela nesse vasinho maior né? no caso e coloquei vermiculita tá bom pessoal? então é isso aí esse é o Lírio da Paz essa planta linda que todo mundo conhece uma planta de muito fácil cultivo e que é muito bom a gente ter na nossa casa se você gostou desse vídeo pessoal deixa aqui o seu like que é o adubo necessário que esse canal precisa pra crescer e se desenvolver cada vez mais vou deixar um presente aqui pra vocês se você gosta de hortas se você gosta de plantar vou deixar na descrição desse vídeo um link de um vídeo um dos vídeos mais visualizados aqui do canal aonde eu ensino como plantar passo a passo de como plantar de como ter uma hortinha na sua casa não venha me dizer pessoal que você não tem tempo que você não tem espaço que você mora em apartamento não tem problema esse vídeo é exclusivo pras pessoas que querem ter uma horta mas não tem espaço mora em apartamento mora em kitnet então assista esse vídeo e depois comentem lá no grupo que eu quero ver você lá no meu grupo do Facebook Horta e Pomar em Vaso coloque lá as fotos das suas hortas das suas plantinhas e me seguem também pessoal lá no Instagram Debra Rodrigues Oficial fiquem com Deus até o próximo vídeo e agradeço a presença de todos vocês até a próxima tchau 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 Obrigado.